O incêndio foi na rua Guaporé, no bairro Santo Antônio, Zona Sul de Pato Branco. Várias pessoas registraram o momento do incêndio, enviando vídeos para as redes sociais. O fogo começou por volta das 5 da tarde e rapidamente consumiu a pequena casa mista em madeira e alvenaria. A família residente perdeu tudo, saindo apenas com as roupas do corpo. Marciele, Padilha e seu marido Jean afirmaram que não foi possível salvar nada e a filha pequena do casal estava dormindo no quarto onde o fogo começou. A gente estava na área e minha menina estava dormindo no quarto, aí ela se acordou com a fumaça e caindo o teto, aí ela veio correndo, eu fui lá ver, estava pegando fogo já na casa. Aí meu marido e meu cunhado tentaram apagar o fogo com o balde, aí não deu mais tempo porque já estava bem avançado. Estava a senhora e duas crianças? E meu esposo e meu cunhado na casa. Estava todo mundo na casa? Todo mundo na casa, aham. E por onde começou essa hora? Pelo quarto. O senhor também tentou apagar, como é que foi isso? Sim, eu tentei apagar porque quando eu entrei no quarto a minha menininha estava dormindo, estava caindo tudo o fogo. Não deu o que fazer. Perdendo todos os modos. O sargento Marcho, do Corpo de Bombeiros, destacou que a preocupação maior foi evitar que o incêndio atingisse as casas vizinhas. O risco de propagação era grande, daí nós tivemos que ter mais atenção e deslocar com mais viatura, porque a casa próxima pode ocasionar outras, mas ainda bem que a casa dos fundos era um pouco isolada, não teve perigo de... não atingiu a residência dos fundos. O proprietário do imóvel alugado disse que a família inquilina havia entrado há apenas 10 dias na casa. Há 10 dias nós tínhamos alugado a casa, foi 10 dias que eles estavam morando aí. Tinha alguém no interior no momento do incêndio. É, eles estavam na casa, mas daí a hora que viram, saíram daí da casa. Tinha alguém no interior no interior.